Somos todos explorados! Vai! Vai! Somos todos explorados! Dois, dois, dois! Somos todos explorados! Somos todos explorados! Somos todos explorados! Somos todos explorados! Vai! Música 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 Morreremos de pé, mas não ajoelhados, morreremos de pé. Mas não ajoelhados, morreremos de pé. Mas não ajoelhados, morreremos de pé. Mas não ajoelhados. Você que é enganador, você que é explorador, você que é manipulador, não ajoelhados, morreremos de pé. Eles batem um problema social, e um sistema fracassado. Mundo desumado, mundo desumado, mundo desumado. Mundo desumado! Mundo desculpado! Mundo desculpado! Mundo desculpado! É pressão, tortura! Que dão abandonar! É a verdade! É a mais pura verdade! Mundo desculpado! Mundo desculpado!